A CIDADE NO BRASIL Essa pedra que está na minha mão já é uma pedra pesquisada para o meu trabalho. Essa pedra foi encontrada ontem pela manhã. Eu ainda nem lavei ela, está toda suja, mas aqui tem muita coisa que ela já está mostrando, eu só não posso falar o que ela está mostrando. A CIDADE NO BRASIL Agora, quando se fala em comunidade, só é vendido o lado negativo da coisa. Quando você fala assim, lugar humilde, favela, comunidade carente, arma, droga e violência, isso existe, mas isso foi gerado pela própria elite. isso não foi gerado pelo povo humilde. Como que um povo humilde vai portar uma R15? Vai trazer cocaína? A CIDADE NO BRASIL mas só se não atrapalhar. Pode até levar você, mas se não atrapalhar, pode ir. Não pode atrapalhar. Aí, bebe um pouco d'água. Ó, você estava descalço na elástica, você sabe que eu não gosto de ser descalço, é friagem. Eu cresci na FUNABEM, saí da FUNABEM direto para a Brigada Paraquedista. Entendeu? E da Brigada Paraquedista, quando eu saí, aí eu perambulei um tempo Rio, São Paulo, Belém do Pará, Bahia, entendeu? E até que, um retorno para o Rio, eu fiquei meio perdido, sem lugar para ficar, sem... me vi sem dinheiro. E acabei quando... Pum! Foi mais um teste, parece que Deus estava me colocando à prova, né? Quando eu me vi, eu era um simples mendigo. Eu estava perambulando, entendeu? Ia fazer mais ou menos uns 4, 5 meses que eu estava na rua, encontrei um amigo, que foi aluno, foi meu amigo na FUNABEM. Ih, Dionísio, cara, vamos lá para casa, tal, que não sei o que. E pô, fiquei na casa dele, aí ele me levou, me retornei ao boxe. 24 horas, agora, bem mais perto de você. Viagem número 41, lá você encontra o melhor preço, o melhor atendimento, e o maior 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 atendimento, e mais... só praticar futebol, o esporte do momento. O meu trabalho é o seguinte, só eu que entendo ele. qualquer pessoa, amanhã, se quiser copiar uma imagem dessa minha, ele vai tentar copiar, mas não vai fazer perfeito como eu. Só eu mesmo é que posso dar todos os detalhes dessas imagens que estão sendo vistas hoje. Com o grupo do Sçaíever do imóvel, ao lado do amassado, o Akaiama é o seu novo, quando na moda, roupas masculinas e femininas... Obrigado.